Olha que bacana, isso aqui dá pra você colocar dentro da sua sala de jantar, aí dentro do seu quarto, mas vai ficar melhor mesmo do lado da sua piscina. Água do Vale, piscinas e equipamentos, trazendo esse ombrelone aqui, medindo 2,40. São diversas as cores, o preço antigo, 520 reais, e agora só por 349, meu amigo, minha amiga. É economia vir pra Água do Vale, tô dizendo, é Água do Vale. Aqui na Marginal Oeste, 10,65, é Água do Vale aqui, em Balneário Pissarra. Você tá esperando o quê?